e falou galera bom dia tudo certinho tudo tranquila tô aqui na fazenda boa sorte né aí tudo bacanizado carreguei o carro ontem de tarde aí né e aí vamos botar a marcha aqui tá saiu a nota agora de manhã né e tudo tranquilo aí acelerar aí tamo aqui na é na vila dos baianos né próxima vila dos baianos aqui o vado do araguaia aqui beleza e na na mt 222 aí não 200 não 322 né tudo certinho aí e vamos acelerar o carro aqui né o lado de confresa aí o destino barca arena beleza tudo tranquilo aí acompanha com nós aí ae galera a maquia já manta carregado né certinho beleza já fiz um rango ali né aí tudo bacanizado aqui só aguardando papelinho aí a nota aí né acelerar o jipe aí pá sair do chão aqui embora né o destino aí o barca arena aí tudo bacanizado aí beleza a galera aqui na frente tudo carregado esperando a nota aí né tudo certinho aí tá bom tá bom tá armazém da fazenda aqui fazendo a boa sorte bacanizado aí é só a e o Vamos lá. A roçona de milho aí já tá. Penduando aí, tá bonito aí, né? Aqui do lado direito o milho pequenininho. E aí do lado esquerdo o milho já. Meio avançado aí. Tá. E vamos aqui então almoçada. Mais uma caminhada aí, né? Tapetão Caipira. 80 km aí pra chegar no asfalto. E hoje tá bom de bem estiado, né? Ontem de manhã e a noite passada tem uma chuva danada aqui. Mas agora tá bem estiado aí, tá de boa aí. Beleza? Calma aí, velhinha. Acontece aí até ali no asfalto ali, né? A estrada aqui não tá muito ruim não. Tá de boa aí. Ok. Tudo certo aí. Ah, moçada. Tamo por aqui, né? Tudo tranquilo aí. Aqui é o entrancamento. O nome do lugar aqui, o apelido aqui é Bituca. E aqui é, pra esquerda aí vai pra São José do Xingu. Aqui é o posto, né? Posto Bituca. Restaurante ali. Tudo tranquilo aí. Tá, vamos pegar o tapetão caipira aqui e vamos acelerar, né? Dá continuidade na viagem aqui. E o destino é longe. Tá. E aqui... A muda de rodovia, né? Ali atrás era 322, ela vai sentido do Xingu. E aqui, se não me engano, acho que é 430. Aqui é a saída que vai pra Nathanael, Santa Cruz do Xingu e com fresa. E daqui no assalto, dá uns 32, 33 aí. Tá, tudo tranquilo. Aqui na frente, do lado esquerdo, é a armazém da Cargill. Armazém da Cargill aí, né? Tá. E vamos aqui, né? É, daqui pra solta ali a estrada é mais ruim, né? Mas é ruim assim, né, galera? As pedras aí, tem que andar mais devagar. Não tem nada que atrapalhe. Devagarzinho também chega, né? Tá, moçada. Não fica aí, né? Tudo tranquilo, bacanizado. Daqui a pouquinho, nós... Vamos lá no assalto aí, se Deus quiser, aí. Tudo certo aí. Estamos aqui, né? Chegando aqui no final do Tapetão Caipira, aí, né? E ali na frente, ali, ó. É o asfalto. Tá? Só que, seguir reto ali, ó, tá atravessando o caminhão lá, né? Ali onde ele atravessou, foi pra direita, é, pra Confrensa. Seguir reto ali, naquele assalto ali, é, vai pra... Santa Cruz, do Ximô. E é que é... Chegando aqui, né? Será um caminhão aqui, né? E aí, vamos virar pra... Pra direita aqui. E acelerar o carro aí pro lado... Com fresa, né? Beleza, moçada? Tudo certo, tranquilo aí. É... Acelerar o carro aqui, né, velho? Chegar ali no Com fresa. Pra ficar bacanizado, moçada. É... Aí, ó, asfalto aí, pra Santa Cruz. Santa Cruz, do Ximô. 65. E aqui, pra esquerda, aqui, vai pra... São José, do Ximô, né? E aqui, vamos pra Confrensa. Tapetão preto. Pra onde mais, né? Ó, a água tá macho aqui, velho. Daqui, com fresa, 120 caindo, hein? Também tá carregando pra chuva aí, né? Mais tarde aí, deve cair água, hein? Tudo tranquilo aí na viajada, né, moçada? Viajando numa boa aqui, ó. Sem chuva. Sem chuva. Seco, né? É bom. 76 caindo de chão. Deu bom demais, né? E agora, vamos pedalar lá na asfalto aqui. Aqui é Confrensa, bom. Daqui até... Santana do Araguaia, até Casa de Itaba, né? A asfalto é bom. Aí, Casa de Itaba, pra Redenção, aí tem uma buraqueira ali. E assim por dentro, por diante, né? Redenção pra lá tem mais um pouquinho, foi lá. E antes de chegar em Eldorado também tem um pouco. E assim, vamos indo na viajada aí. Destino aí, o barco, né, né? Vai ser o destino da carrada aí, né? Descarregar no porto lá. Tudo certo aí. Tudo beleza aí. Tranquilo. Ah, galera, chegando aqui no Confrensa. Chegando aqui pra quem vem do... Do Guado Xingu ali, né? Aí, é... Chegando aqui na cidade Confrensa, na cidade do agronegócio. Tudo certinho aí, tudo tranquilo. E aí, é... E aí, é... E aí, é... Tudo certinho, ó. É... Ainda não sabe. Ainda baganilada. Ah, o saína é isso. Lá do chino. Ah, moçada Menina aqui, né Cheguei a dar uma chuvinha Depois do almoço, mas até agora nada Tudo tranquilizado Aí, só de boa Hipermer... Hiper... Xingu... Mercado Hipermercado Xingu aqui, ó É, bicho é bem Chique Sinal fechou, né Então, pera, espera, né Mas já, já, abre Olha só, era o carro Beleza, moçada Daqui a pouco ali, chegando o trevo ali Que vai Trevo da BR É, um cicloide Então, aqui na dianteira Aqui é o trevo da BR É, um cicloide, né Pra direita vai pro lado Porto Alegre do Norte E pra esquerda vai pro lado De Vila Rica, né Vou ali no posto Estar a onda ainda Pra depois Acelerar o carro pro lado Do Pará, ainda Beleza Tudo tranquilizado Amassada Ah, galera Chegando aqui por Vila Rica, né Vila Rica Aqui na BR 158 Tudo certinho Tudo tranquilo, né A última cidade Do Mato Grosso, né Vila Rica Aqui Quem vai sentir Do Pará Aí é a última cidade Do Mato Grosso Aí, 30 e poucos quilômetros Aí Já vem o estado Do Pará, né Beleza Tudo tranquilo aí, ó Dá uma chuvinha aí, né Pra dar uma refrescada aí Bom demais, né Ok Tudo tranquilo Na viajada aqui, né Seguindo a viagem aí Em busca aí Do Parque Arena Tá É A Vila Rica aqui também É uma cidadinha boa É ajeitada aqui, né É tranquilo aí É tranquilo aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.